A chave tem chave Ih, não, tá devorando e pobre ganhando Fala, ó seu Flamengo Ó, o Flamengo tá ganhando, Joãozinho Vamos Agora tá todo mundo lascado E esse rapaz daí O Santos pediu dois na barreira Aí estão Everton, Beleza e Marinho Corrige aqui O Santos O Porita fez uma velha O Porita lá Aí eu dou um protesto Com alguns marcos aí A gente ficava faltando só os de noite E aí, tem agora a situação do rascar O Porita fez um gol O Porita ganhou um azé Olha aí A gente viu outros jogadores que não Pra toda lesão por aqui A gente viu o Vidal O Felipe Luiz também vieram Até pra homenagem ao DNI E aí, o Vidal da Roma O Valente e o Vitória do Ponte Ah, eu acabei de dominar só Olha o que eu quero botar mal Você teve um pé no Palvinés Eu acho que eu tenho um pé no Palvinés E aí, o Vidal da Roma É o que eu quero botar Papai Papai, Rio de Janeiro, bota Rio Rio Voltei De Janeiro R, E N, N M, E I, Ne, R, Janeiro Janeiro Rio de Janeiro E o esporte Vamos começar Deixa um beijo A gente tá aqui Vamos aqui Vamos guiar Rio de Janeiro Rio de Janeiro Deixa eu botar Eu esqueci de botar um Ah, eu esqueci Galera, eu botei o nome Pronto Tá precisando azucar Pronto, salva Não, bota Entra aqui Bota Formações Pronto Ah não, ah não, oh não, oh não, 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 não. Ops, eu botei o canto errado, ele tá botado aqui na cidade. E esse aqui? Já botei essa capital, bota o salvo aí. Não esquecesse. Vai a ser dono. Não esquece. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, um. Um, um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um.